E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os jogos que fizeram tanto sucesso no passado que garantiram um remake para essa geração. Mas antes, você já almoçou? Já tomou café da manhã? Já jantou? Então dá uma curtida aí no vídeo e bora lá! E pra começar, vamos falar de Shadow of the Colossus, um dos jogos que particularmente pra mim foi um dos melhores jogos de Playstation 2. Ele foi lançado pro PS2 em outubro de 2005. E como vocês sabem, já que ele tá aqui na lista, o sucesso dele foi tão grande que ele garantiu um remake pro PS4 em fevereiro de 2018. Um detalhe muito importante é que pro PS4 ele vendeu 75% a mais do que no PS2. E tu sabe por que que vendeu mais, né? Porque a molecadinha de 2005 não tava acostumada com esse negócio de tudo de bandeja. Eles tinham que folhear a revista pra saber como encontrar os Colossus, tinha que ver o adulto jogar, tinha que ver todo esse esquema aí. Aí depois, agora em 2018, tem um monte de gameplay do jogo do PS2 já lá zerado 100%, e aí os caras pegam lá o jogo com remake e jogam rapidinho, fecham e falam que fechou um jogo f***. Mas aí não é assim também. Porque o jogo é bom quando você joga a primeira vez. É ou não é, ô cidadão? No jogo, você está na pele de Wonder, um guerreiro que para salvar a sua amada, a Mono, tem que derrotar 16 Colossus. Aí, então quando ele tá cheio de coisa, ele tá lindo. Tá wonderful. Tá wonderful. E pra que você consiga derrotar os Colossus, é necessário que você encontre o ponto fraco de cada um, e assim começar a golpear. A premissa é bem simples, e o jogo parece fácil, mas não é. Você tem que se dedicar bastante pra conseguir derrotar cada Colosso. Outro jogo que eu também curto bastante é o CTR, o Crash Team Race, lançado para o Play 1 em 1999. O CTR é um jogo de corrida, mais ou menos como o Mario Kart, onde não basta apenas você correr e vencer. Você também tem que atacar os seus inimigos e se defender. E lá você usa mísseis, buga-buga, bomba, protetor, poção, nitro... É muita coisa, cara. É muita coisa. O jogo é muito top, muito engraçado e divertido. Ainda mais pra jogar com os amigos. O grande objetivo do jogo era você derrotar o alienígena Nitrous Oxide. Mas pra isso, você teria que participar de 16 pistas diferentes e ser campeão em cada uma delas. O seu remake foi lançado em junho desse ano, e ele obteve o mesmo sucesso que a versão original do game. E a trilogia do Crash Bandicoot também ganhou o remake em junho de 2017. O game conta com a coletânea dos três primeiros jogos do Crash. O Crash Bandicoot 1, 2 e o 3 Warped. O Crash Bandicoot 1 foi lançado em 1996, e suas sequências foram lançadas nos anos posteriores. E um outro jogo que também seguiu esse conceito de fazer um remake de uma trilogia foi o Spyro Ignited, lançado em novembro de 2018. No game, você joga os três primeiros jogos da franquia, que foram refeitos para essa geração. O primeiro, Spyro the Dragon, foi lançado em 1998. Logo em seguida, foi lançado o Spyro 2, Riptus Rage. E o terceiro, e último da trilogia, é o Spyro 3, Year of the Dragon. No jogo, você controla um dragãozinho lilás chamado Spyro, onde ele tem que enfrentar os lilões usando todas as suas habilidades, como jogar fogo, planar, dar cabeçada e até mesmo nadar. O próximo remake de um clássico é o Samurai Shown Down. O primeiro foi feito em 1993 pela SNK. Ele é um jogo de luta no estilo japonês, mas apesar do título do jogo, a maioria dos personagens não são samurais no sentido literal da palavra. A maioria dos cenários do jogo se passam em locais reais no Japão. E uma curiosidade bacana é que eles usam um Ingress no game. Por exemplo, ao final de cada combate, ao invés de ser dito a palavra Victory, é dita a palavra Victory, com sotaque bem japonês. Um outro jogo que também é considerado um remake, já que o diretor falou que é um remake, é o Pokémon Let's Go. O jogo conta a história do Pokémon Yellow, que foi lançado em 1998 para o Game Boy Color. E não tem muito o que falar, né? É o Pokémon com seu melhor modo de RPG, e com algumas aprimorações feitas para a nova geração. O Pokémon Let's Go foi lançado para o Switch em 2018. E por último, e não menos importante, Resident Evil 2, um clássico dos jogos de terror. O game foi feito pela Capcom e foi lançado em 1998, e até hoje é considerado um dos melhores jogos da franquia. O remake foi lançado em fevereiro desse ano, e por ser um jogo feito do zero, ele tem as suas mecânicas aprimoradas e o visual em terceira pessoa, além de um clima muito mais sombrio. Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui. Dá um joinha para ajudar a gente, se inscreve no canal, entre nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E se você sabe de algum jogo que é um remake e a gente não falou aqui no vídeo, deixa nos comentários. A gente vai dar uma olhadinha e quem sabe a gente não coloca ele no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus